E agora aqui no Olá Curiosos eu converso com o Sandro Marques, que foi executivo na área de comunicação por duas décadas. Hoje ele se dedica à consultoria e ensino, desenvolvendo narrativas de marca, projetos de branding e treinamentos na área de cultura corporativa. Tem alguns livros lançados, estão todos aqui na descrição do nosso vídeo. E agora o nosso assunto, qual é o assunto dessa entrevista? Um assunto delicioso. O Sandro é degustador profissional de azeites, com formação na Itália e é professor da pós-graduação de Gastronomia, História e Cultura no SENAC São Paulo. Ele foi jurado de diversos prêmios gastronômicos no Brasil e hoje é o único brasileiro jurado do New York International Olive Oil Competition. Desde 2017 o Sandro Marques prova todos, todos os azeites produzidos no Brasil e edita a cada dois anos o Extra Fresco, o Guia de Azeites do Brasil. Quer dizer que vai ser uma conversa extremamente azeitada aqui com o Sandro. Sandro, bom dia! Bom dia! Bom dia, Marcelo! Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui falando dessas curiosidades. Deixa eu explicar, gente, vocês estão esperando que a estante atrás do Sandro estivesse cheia de frascos de azeite, mas eu peguei o Sandro em viagem, né? Ele está num quarto de hotel hoje e por isso que ele não colocou nada ali no fundo, né? Foi para provar algum azeite aí em Porto Alegre, Sandro? Foi sim! A Secretaria da Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Sul lançou um selo premium para os azeites gaúchos e eu fui o coordenador da mesa de avaliação. Então a gente passou os últimos dois dias avaliando 82 marcas de azeite gaúchos para a concessão desse selo premium. Que legal! E tem muita curiosidade, gente, por trás e por dentro de uma garrafa de azeite. Por exemplo, para fazer azeite, Sandro, dá para usar tanto azeitona verde, azeitona preta, dá para misturar? Como que é essa questão? Olha, de verdade não é nem a verde nem a preta, mas a gente precisa começar lembrando que assim, azeitona verde e azeitona preta são exatamente a mesma, o que muda é o grau de maturação. A azeitona começa verde, aí conforme ela vai amadurecendo ela fica meio marrom, meio violácea e depois fica preta. O ponto ideal para se produzir um azeite é mais precoce, quando ela está começando a pintar. Antigamente se fazia azeite com azeitonas mais maduras e ele tinha alguns probleminhas. Hoje a gente faz colheita precoce, verde, pintando e aí se tem um azeite de boa qualidade. Sandro, uma vez eu fui visitar, é um olival que chama, um olival e aí peguei uma azeitona da oliveira, aí coloquei na boca uma das coisas mais horrorosas que existem. Como é que azeitona vira aquele negócio horroroso para essa coisa tão saborosa? Então, quando a gente está falando de azeitona de mesa, essas que a gente come como aperitivo, ela precisa passar por um processo de cura. Então ela fica alguns meses na água com sal, aquilo vai tirando o amargor excessivo dela, até tornar essa fruta que é muito gostosa quando temperada. Já no caso do azeite, a azeitona é esmagada, o azeite, um jeito fácil da gente pensar nele é que assim, ele é o suco da azeitona. Azeitona é uma fruta, você espreme, você tem o azeite. E aí tem alguns processos enzimáticos que acontecem, processos químicos que acontecem quando ela é esmagada, que aí dão esse aroma característico que a gente reconhece como de azeite de oliva. E azeite é igual vinho? Você fala assim, não, eu vou fazer e vou deixar envelhecer, porque quanto mais velho o azeite ficar, ele vai ficar mais saboroso. Não tem nada mais desesperador do que algum amigo chegar para mim, que acontece de vez em quando e dizer, olha, eu trouxe uma garrafa de azeite, queria muito que você provasse. Aí eu todo feliz, né? Oba, vou lá para a sua casa provar. Então, eu trouxe há quatro anos atrás, sabe? Antes da pandemia, eu fui viajar e guardei. E aí essa é a pior viagem, porque de novo vale a metáfora, a comparação com o suco, né? É um produto muito orgânico, muito vivo nesse sentido. E ele se degrada ao longo do tempo. Então ele é o exato oposto do vinho. O azeite, quanto mais jovem e mais fresco, ele vai estar na sua melhor qualidade sensorial e também com mais benefícios para a saúde. Você falou que o azeite é o suco da azeitona. E para espremer, vai o caroço junto, tem a máquina que separa. Como é que é esse processo? Já pensou você ter que separar caroço ao caroço? São pelo menos 10 quilos de azeitona para você fazer um litro de azeite aí num rendimento médio, né? Então você imagina que são 20 potes de 500 ml que você teria que ficar tirando e a gente produz, por exemplo, a gente produziu aqui, só que no Rio Grande do Sul, 458 mil litros de azeite. Esse número oficial saiu, ó, saiu essa semana, saiu ontem à noite esse número. Então não, a azeitona é esmagada inteirinha. Ela entra na máquina com caroço e tudo, até porque o caroço tem uma pequena fração de óleo também. E aí depois sai, né? Separa o que é óleo e o que é bagaço do outro lado. E outra coisa que eu ouço muito, e aí queria ouvir um especialista como você, é a questão da acidez, né? Do azeite, que ele tem que ser jovem e ele tem que ter... Quanto mais baixa a acidez, ele é melhor, é isso? Então, não. Esse é um dos grandes mitos do azeite, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é essa tal dessa acidez. Primeiro não, é uma coisa que a gente sente na boca, tá? Essa acidez é uma redução de um termo mais técnico, que é taxa de ácidos graxos livres. No fundo é assim. Quantas moléculas de gordura que estão no azeite, que se degradaram, que se desprenderam da molécula maior. Quanto mais moléculas tiverem se desprendido, mais degradado vai estar o azeite. Então tem uma lei, uma convenção internacional, que todo azeite abaixo de 0,8% de taxa de ácidos graxos livres, ele é extra virgem. Tem outros parâmetros, mas esse é um deles. Agora, eu posso ter um azeite de 0,2% de acidez, mas com péssimas qualidades sensoriais. Até porque essa acidez pode ser manipulada quimicamente. Então, assim, esqueça acidez como parâmetro de compra de azeite. Ele é um parâmetro técnico, serve para medir a qualidade da fruta, quando a fruta chega do lagar e vai ser exprimida, mas não é, nem de longe, o melhor parâmetro para a gente identificar um bom azeite. Olha só, e você falou dessa questão sensorial, como é que tem até algum segredo? Eu falei assim, que aroma tem que ter o azeite para falar esse é um azeite de qualidade? Super fácil. É o seguinte, azeite de qualidade, ele tem um aroma fresco, não é um aroma avinagrado e não é um aroma de patê de azeitona ou de azeitona em conserva. Pelo contrário, se tem esse aroma de patê de azeitona, azeitona em conserva, tem grande chance dele ter sido feito com azeitonas muito sujas, já caídas no chão, que não foram colhidas direito. Então, o truque é o seguinte, frescor, cheiro de erva, grama fresca, erva cortada, fruta cortada, esse é o melhor parâmetro de um azeite de qualidade. Posso acrescentar um segundo truque? Claro, claro. Como é que a gente faz para reconhecer? Compra dois azeites. A gente tem o hábito, às vezes, de querer saber se um produto tem qualidade, mas a gente não tem parâmetro de comparação. Então, por exemplo, os azeites brasileiros, a gente está em plena safra, estão super frescos. Compra um azeite brasileiro e compra um azeite comercial, comum, de prateleira, e sente o aroma dos dois. Aí vai ficar mais fácil você perceber essa história do frescor. Muito bom. E tem muita gente, alguns estabelecimentos, Sandro, que dão aquela batizada no azeite. Você fala assim, gente, mas eles dizem que é azeite, mas não tem cheiro de azeite, gosto de azeite. Isso é muito visível. Tem algum truque também para você bater o olho e já descobrir que esse azeite é enganação? Você sabe que é difícil isso? E é um problema internacional. Mesmo em países com consumo já muito tradicional, Portugal, Itália, aqueles países de sempre, né, que sempre privilegiaram o consumo do azeite, em termos de restaurante, isso é um problema sempre sério. E olha, a gente encontra restaurantes bons, caros, oferecendo azeite de baixa qualidade, né? É uma coisa que vem evoluindo, Marcelo. Se a gente pensar bem, o que acontece? Você já chegou em algum restaurante e pediu para a pessoa te dar um vinho de graça, Marcelo? Não. Pois é, mas o azeite a gente espera que o restaurante deixe ali disponível para você colocar à vontade, né? De certa forma, isso dá uma desvalorizada no produto, como é qualquer produto que eu deixo aqui. E nos últimos anos a gente vem, no mundo inteiro, não só no Brasil, produzindo azeite de maior qualidade e mudando um pouco essa relação, né? E um azeite muito bom pode deixar um prato incrível. Mas, ó, infelizmente, o problema é internacional. Eu vou te dizer que eu, que sou um pouquinho mais chato, porque tenho uma exposição mais alta a bons azeites, eu estou andando com azeite no bolso. É mesmo? Você tem um azeite agora no bolso? Por exemplo, quando eu viajo, que eu vou ficar mais de dois dias fora, e como eu consumo normalmente muita salada, aí já não dá para encarar um azeite ruim, então eu levo minha própria garrafinha. Por enquanto não cobram rolha de azeite, eu posso continuar usando. Que sensacional. E fritar comida com azeite? Porque às vezes eu falo assim, puxa, tem gente que fala, a comida fica melhor, mas fala, pô, mas pelo preço do azeite, tudo bem, o óleo está ali, mas eu não vou fritar. Frita ou não frita comida com azeite, Sandro? Olha só, fritar com azeite faz mal para o bolso, não faz mal para a saúde. Tem uma lenda que diz que, ah, quando o azeite frita, o azeite aquecido, ele perde as propriedades. Não é verdade. A gente tem alguns estudos recentes produzidos até no Brasil, assim, que as pessoas chegaram a fritar 30 vezes seguidas no azeite e ele manteve as suas propriedades, tá? Então você pode usar o azeite desde o refogado leve, você está refogando uma verdura, alguma coisa, como fazer fritura por imersão, fritar batata, o que você quiser. Inclusive, é curioso, porque quanto melhor a qualidade do azeite, quanto mais, né, essas extra virgens de qualidade, mais ele transfere as propriedades antioxidantes do próprio azeite para o alimento que você está fritando. Só que é muito caro, né? Então aí faz mal, é para o bolso. Por isso que a gente tem aquela regra geral de pegar um azeite mais simples para fazer um refogado e uma fritura e esses azeites mais caros para finalizar pratos, mas não tem a ver com saúde. Ou tem a ver com a saúde, mas é do bolso. Deixa eu te contar uma coisa, né, que eu tenho pressão alta, Sandro, e aí eu fui ao cardiologista e ele começou, ele falou assim, olha, tem algumas coisas que eu queria que você evitasse de comer, né? E ele já começou com azeitona, primeira. Azeitona, e eu como azeitona todo dia. Aí ele terminou de falar, eu falei, doutor, eu preciso pensar se vai valer a pena continuar vivendo, né? Porque ele foi cortando, ele parecia que ele sabia tudo o que eu comia. Aí, para atender o médico, eu fiz uma experiência horrorosa, que foi tirar a água da azeitona e colocar água limpa. Eu destruí o pote de azeitona. Tem alguns, assim, agora eu, com a ciência pesada, eu deixo a água da azeitona, mas antes de comer a azeitona, eu dou uma lavadinha só para tirar o excesso. Isso ajuda em alguma coisa ou é uma grande bobagem, Sandro? Não, ajuda sim. Sabe o que acontece? As azeitonas, de modo geral, elas têm um processo de salga excessivo, né? São produzidas em grandes volumes, do ponto de vista industrial, é mais fácil. Às vezes, inclusive, azeite de baixa qualidade, você mascara a qualidade colocando muito sal. Então, essa lavadinha que você dá, ela ajuda a tirar um pouquinho daquele sal. Mas, ó, Marcelo, tem produtores brasileiros começando a produzir azeitona de mesa com processos mais artesanais e vou te dizer, são uma delícia, são outra experiência, viu? Mas onde a gente acha essas azeitonas, Sandro? Me interessei. Então, tem alguns produtores. Aqui no Brasil, a gente valoriza, a gente tem uma produção maior ainda de azeite, né? Mas em lojas especializadas ou direto com o produtor. Bom, eu vou... Agora, em julho, deve sair meu guia, a edição desse ano, né? E lá vai ter todo mundo que produz azeitona de mesa, né? Vale a pena, pelo menos uma vez na vida, conhecer, porque o sabor dela é diferente. Muito legal. E como é que se conserva o azeite? Tem algum segredo? Tem que deixar a garrafa deitada, tem que estar longe da luz? Como é que é? Ó, é assim. Primeiro, a gente tem que lembrar de novo. Vamos lembrar daquela história do suco. Um suco de laranja que você deixa destampado na pia da sua casa, eventualmente batendo algum solzinho e tal, depois de duas, três horas, ele já vai estar meio esquisito, né? E no dia seguinte vai estar muito estranho e não vai dar nem para beber. O azeite, de novo, nessa comparação de ser o suco da azeitona, o ideal é sempre, depois que você consumiu, você tampar bem tampadinho. Aliás, em casa eu sou o chato, tem uns baita azeites legais, às vezes tem visita, a visita põe e eu saio correndo do outro lado da mesa para pegar e tampar a garrafa, né? Então, manter bem tampado e longe do calor. O azeite é uma espécie de vampiro, assim, sabe? Ele não gosta de luz e não gosta de calor, né? Então, é preciso ficar num lugar fresquinho. Um erro comum é as pessoas deixarem do lado do fogão ou do lado da máquina de lavar-louça que esquenta, né? E você consumi-lo num período também ali de 40 dias. Compra garrafas menores e vai repondo as suas garrafas, assim ele se degrada menos. E quem põe aquele monte de alho, um monte de erva dentro e estraga o azeite? Azeite é para ser consumido desse jeito, Sandro? Não, é legal, assim, né? Você aromatizar o azeite. De verdade, azeites de altíssima qualidade são tão incríveis no aroma que você nem sente a necessidade. Ontem teve um caso super curioso aqui de um azeite que a gente provou que ele tinha notas de cravo. Mas não é porque o produtor tinha acrescentado cravo, é porque toda a produção fez com que aquela nota aromática surgisse naturalmente do azeite na hora da produção, né? Mas é legal fazer seus condimentos com pimenta. A gente tem azeites condimentados no mercado, muito legais também. Então, vale a pena, sim. E hoje em dia, como você está dizendo, a gente tem encontrado em alguns supermercados, em algumas feiras gastronômicas, os azeites nacionais, esses de pequenos produtores. Como é que está esse mercado hoje em dia? Tem muita gente produzindo, a azeitona brasileira é boa. Como é que é, Sano? Olha só que incrível, né? A gente está há menos de 20 anos produzindo azeite no Brasil. E a gente já tem, por exemplo, eu já identifiquei só esse ano, 124 marcas comerciais de azeite. Produzidas, você quer saber onde? É o mais curioso. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, Espírito Santo e até na Bahia. Tem uma marca de azeites numa região lá mais alta. A oliveira é uma planta que precisa de muito frio, né? Não combina muito com Bahia, mas tem uma região de planalto lá que um produtor produziu um azeite incrível no ano passado. Então, a gente tem mais de 120 marcas, um número muito maior de produtores. E sabe o que é legal? Super premiado no exterior. Como você falou, eu sou jurado de um concurso internacional, né? E a gente faz vários anos, pelo menos cinco anos, que a gente ganha prêmios ali, ó, pau a pau, com azeite italiano, grego, português. Então, a gente está no mesmo patamar de qualidade. A gente só tem uma produção de volume menor por conta de limitações geográficas e climáticas. Você falou do grego, né? Tem essa teoria de que a azeitona grega é a melhor do mundo, logo, o azeite grego é o melhor do mundo. Eu vou te perguntar se é mesmo, mas antes eu queria te contar uma história. Eu, em 2004, trabalhando na ESPN Brasil, estava fazendo uma série que era para chamar os Jogos Olímpicos de Atenas. Era uma série chamada Falando Grego. E eu falava de coisas da Grécia em São Paulo. E eu fui até o Mercado Central e comprei um balde de azeitonas gregas e um balde de azeitonas chilenas. Fui até o clube grego, que fica na Grande São Paulo, não lembro a cidade, e perguntei se as pessoas topariam fazer um teste vendado, aquele teste cego. Então, nós vendávamos a pessoa, a gente dava uma azeitona grega e uma azeitona chilena, e a gente pedia para que eles dissessem qual das duas era melhor. Ganhou disparada a azeitona chilena. Mas disparada. Os gregos não sabiam o que fazer, eles ficaram constrangidos. Então, eu falei, bom, então a azeitona grega não é tudo. E, de fato, a chilena era melhor. E eu gostei mais. E essa tradição ainda existe? A azeitona grega é considerada a melhor do mundo? O azeite também, Sandro? Essa pergunta é muito comum. É muito comum a gente receber. E eu costumo responder da seguinte forma. Claro que o azeite grego é o melhor do mundo. Lá na Grécia. Sabe? Igual uma geração, talvez como a minha, a sua estava acostumada com casas em São Paulo, no interior de São Paulo, que tinha uma laranjeira, uma goiabeira, árvores frutíferas no fundo de casa. E a gente podia subir no pé de goiabeira e pegar a goiaba. A Grécia é assim. O fundo da casa tem uma oliveira. É a sua oliveira. É o seu conjunto de oliveiras. Você consegue ir ali no lagar, extrair o seu azeite. Então, por ser mais fresco, ele é o melhor. Mas é o melhor lá. Não significa que ele viaja em condições adequadas para chegar aqui. Então, o melhor azeite, no fundo, é aquele que a gente tem mais perto de casa. Porque ele foi produzido mais recentemente e viajou menos. Essa que é a lógica. Mas você entra no supermercado em Atenas, eles vendem aquelas garrafas de 5 e 10 litros de azeite na prateleira. Aqui a gente só tem a pequenininha, né? Mas olha só, o brasileiro consome, em média, por ano, 400 ml de azeite. Só? Só. E olha que boa parte desse azeite não é um azeite de grande qualidade. Agora, os portugueses consomem 6 litros per capita por ano. Parece bastante? Pois os gregos consomem 20 litros per capita. Eu escovo o dente com azeite. Tudo nada em azeite. Agora, naturalmente, isso está associado a um estilo de vida super saudável. As pessoas costumam brincar também, né? Ah, perguntar. Eu vou ser mais saudável se eu experimentar azeite grego? Eu, claro, você tome 20 litros de azeite, mas saia correndo atrás dos cabritos nas montanhas, né? Viva com aquele mar azul ao seu lado e você vai viver 100 anos, sabe? Tudo em alimentação é conjunto, né? A gente não pode pegar alimentos e medicalizar e falar Ah, agora eu vou tomar esse alimento e olha a minha salvação. Agora, independente disso, o azeite é, de fato, comprovadamente, a melhor gordura que existe. Seja pela estrutura molecular da gordura, que é a monoinsaturada, seja por uns componentes que a gente chama de biofenóis. Tem mais, mas basicamente biofenóis. Que são apenas 1%, mais ou menos, da composição do azeite e que só a oliveira produz. Sabe o que eu acho mágico, Marcelo? É mais ou menos assim. A oliveira é a única árvore na história da humanidade que proporcionou, ao mesmo tempo, iluminação. Porque, por muito tempo, o azeite foi usado como combustível para iluminação. Cura, porque ele era usado como um guento, né? Na ausência de remédios. E alimentação. Não tem outra árvore que proporcione essas três coisas ao mesmo tempo. Sensacional. Você começou explicando que azeitona verde e preta é a mesma coisa, ok. Mas em termos de variedades, né? Porque tem umas enormes, tem aquela que colocam em pizza, né? Que quando eu vou na pizzaria eu fico rapando de todo mundo, né? São azeitonas diferentes, né? São. A gente tem aí mais de 500 variedades de azeitonas. Na verdade, é mais, assim, se a gente não contasse produtiva. Mas mais de 500 variedades que podem produzir, seja azeite, seja azeitona de mesa. Algumas só servem para azeite, outras só servem para azeitona de mesa. E algumas você pode fazer tanto uma coisa como outra, né? A Itália é o país com o maior número de variedades, tá? Você tem pequenas regiões que tem aquela variedade só naquela região. No Brasil, a gente tem aí hoje umas 15 variedades que vieram da Grécia, Espanha, Portugal, Itália e que se adaptaram bem ao nosso solo. E cada uma delas tem uma característica diferente. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, bastante arabequina. Arabequina é um azeite que vem da Espanha. É um azeite suave, gostoso, ele tem muita nota de fruta, assim. É um bom azeite para a gente começar a experimentar esses novos azeites, esse novo estilo que eu estou comentando, né? No outro oposto, você tem, por exemplo, uma picual, que é uma azeitona espanhola que dá um azeite super robusto, super potente. Você tem que colocar ele em comida muito condimentada, senão ele sobrepuja toda a comida. Mas a gente tem, ó, no Brasil, arabequina, que veio da Espanha. Croneic, que é uma delícia, que veio da Grécia, também dá bastante aqui. E a gente tem blends, né? Às vezes o produtor mistura um com o outro e faz umas coisas bem legais. E tem que colocar no rótulo? Eles colocam qual é o tipo de azeitona que está entrando ali? Olha, quanto mais cuidadoso... Não é obrigatório, né? Quanto mais cuidadoso, mais artesanal for o produtor, mais ele tem interesse em divulgar. Do ponto de vista de consumidor, é muito legal, porque aí você pode comprar as variedades diferentes e ir descobrindo aquela que você gosta mais ou que combina mais com um determinado prato. Às vezes o produtor faz um blend do campo. O que é blend do campo? Ele colhe tudo de uma vez e esmaga. E o que der, deu. E aí não tem como ele especificar, né? Ou então ele produz tantos litros de arabequina, tantos litros de arbozana, tantos litros de coroneic e faz uma mistura para dar um determinado efeito que ele quer. Então, para quem quer começar a conhecer, é legal comprar, conhecer os monovarietais, que são esses azeites feitos com uma única azeitona, e depois vai conhecendo os blends, porque aí consegue entender as variações. Esses produtores, eles fazem essas visitas? Você pode visitar o olival, ver como eles produzem? É possível fazer isso, Sandro? A maioria, sim. E é muito mágico, sabe? Essa história que eu falei da oliveira, oferecer cura, alimento. Ela é uma árvore muito linda. Quanto mais velha, muito bonita. Os nossos olivais são jovens, né? Mas vários produtores têm, em várias partes, em várias regiões do Brasil, inclusive estruturas muito legais, com restaurante, com passeio pelo olival. E aí, dependendo da época, em fevereiro e março, você pode ver a extração também do azeite. Mas eles recebem o ano todo e é uma visita que vale muito, muito a pena fazer. Aqui no Rio Grande do Sul, só para lembrar de um na linha de curiosidade, a gente tem um produtor, o Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul, que tem uma alameda de oliveiras centenárias. Eles trouxeram oliveiras com mais de 100 anos do Uruguai, que tinha um cultivo mais antigo, e fizeram uma alameda. Então, é lindo visitar. E eles produzem um azeite exclusivamente com as azeitonas dessas oliveiras, que estão há mais de 100 anos produzindo azeitona. Que legal. E esse trabalho de degustador, Sandro Cassim? Como é que você faz para o paladar não ser afetado de uma amostra para outra? Como é que funciona? Ah, tem um monte de regras. É super codificado isso, né? Tem uma entidade internacional que chama Conselho Oleícola Internacional. E aí tem uma série de parâmetros. Até assim, eu tenho que tomar cuidado com o creme de barba que eu uso. Porque se eu uso um creme de barba muito forte, olha, eu que aproximo um azeite da minha boca, eu vou falar, nossa, esse azeite tem aroma de... Babosa. Bozano. Creme bozano. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. E o treino da gente é uma biblioteca mental que a gente tem que ir criando um repertório de aromas, de sabores e também de defeitos. Porque tem alguns problemas na produção do azeite que introduzem defeitos na qualidade sensorial dele. E a gente tem que identificar para poder ajudar o produtor a corrigir aquilo. Mas, basicamente, é um processo parecido com outras degustações. A gente tem um copo especial, a gente sente o aroma, identifica alguns parâmetros de aroma, depois joga ele na boca, roda ele na boca, puxa o ar para dentro e ingere um pouquinho de azeite. Tem uma quantidade máxima. Então, numa prova de competição, por exemplo, a gente faz aí, no máximo, 30 azeites por dia para não cansar o paladar. Entre um e outro, maçã verde, água com gás e iogurte natural que dão uma limpadinha no paladar. Que sensacional. Você estava contando que hoje os brasileiros estão fazendo um azeite de extrema qualidade, que estão pau a pau ali no ranking. Mas a gente tem azeite que já é considerado o melhor do mundo. Você fala, esse ganhou o prêmio de O Melhor. Mais de um. Mais de um. Você sabe que, por exemplo, vou começar primeiro, em 2018, teve um azeite brasileiro produzido em Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade ali em Minas Gerais, divisa com São Paulo, que era um destino turístico de lua de mel na década de 70 e 80. As pessoas lembram disso. Tem termas lá. Uma cidade com uma cara antiga. Tem produção de café boa ali por perto, vinho bom ali por perto. E um azeite, ninguém imaginaria um azeite produzido em Poços de Caldas, foi escolhido na categoria Best in Class desse concurso de Nova York em 2018. E aí vários outros ganharam vários prêmios. Esse ano, agora em 1922, teve um azeite brasileiro produzido... Ele é produzido tanto... São duas fazendas, uma aqui no Rio Grande do Sul e outra em Santo Antônio do Pinhal, ali do ladinho de Campos do Jordão. E ele ganhou, ele ficou entre os dez melhores do mundo de acordo com o ranking da Evolium, que é um ranking espanhol. Portanto, o pessoal entende de azeite e é o único brasileiro que ficou entre os dez melhores do mundo. Então, a gente realmente está sabendo fazer a lição de casa para esse produto. E o preço dele é muito maior do que o que a gente acha no supermercado? É um preço maior. É um preço maior, é um produto premium, então não é uma coisa que dá para ter assim todo dia, mas olha, é um mimo, é uma coisa preciosa. Acho que como brasileiro... Quem é brasileiro? e gosta de comida boa, tem que comprar de vez em quando e ir usando para conhecer, porque a gente realmente atingiu um grau de... Esse grau de excelência que eu estou comentando. Agora, ele realmente é... Garrafas de 250 ml estão ali na faixa de R$60,00, para cima de R$60,00 e R$120,00, dependendo do azeite. Não é um produto para todo dia, mas é uma ótima dica de presente. Eu não vou falar não leve vinho e leve azeite, porque aí o povo do vinho vai ficar bravo, mas leva o vinho e leva um azeite também, que você ainda vai impressionar o amigo e ter assunto para conversar. Que legal. Sandro, adorei a nossa conversa. Eu gosto muito de azeite, porque eu gosto muito de azeitona. Eu queria até te contar uma historinha para a gente terminar, depois você contar uma história curiosa, você e azeite ou azeitona, para terminar também, que uma vez, numa viagem para Nova York, chegando em Nova York, aqueles anúncios de que ia passar um furacão, um ciclone tropical na cidade e que a cidade toda ia ficar fechada no final de semana. Então, o metrô não ia circular, os ônibus não iam circular, o comércio ia estar fechado. Então, todo mundo foi para os supermercados para abastecer suas casas. A gente estava no hotel, mas o hotel também avisou que o restaurante era terceirizado, que não ia funcionar. E lá fomos nós para comprar comida. A minha mulher, olha, vamos pegar água, leite. Eu catei dois potes de azeitona. Ela falou, mas azeitona? Eu falei, para que você vai pegar azeitona? Eu falei, não, porque além de ser um alimento bom, tem a água. O pai que precisa de mais água está garantindo a água da azeitona, de tanto que eu gosto. E eu queria que você contasse alguma história sua também, Sandro, bem maluca, com essa sua paixão por azeite. Olha, a melhor história que eu tenho é uma história de família, na verdade. O meu avô veio para o Brasil no comecinho do século passado e tem uma história de família que diz que ele, a única coisa que ele trouxe eram dois barris de azeite. A gente não sabe se era para consumo ou se era para vender, eu suponho que era para consumo. Mas a história que chegou aqui e tinham envasado, esse azeite num barril que tinha graxa anteriormente. Então, o azeite chegou completamente impróprio para o consumo, não pôde ser usado e ele ficou a ver navios. Eu tenho uma suspeita, conhecendo agora como são os processos de degradação do azeite, que esse azeite, na verdade, foi até envasado direitinho, mas veio navegando pelos mares, navegando, aquele solzinho do Equador e quando chegou aqui já estava para lá do Equador. É muito mais provável essa versão. Mas é assim que começa o azeite, a história do azeite na minha família. Que maluco! Mas ele podia, se fosse graxa de verdade, quando saísse aquele azeite todo preto, ele falou, não, que são azeitonas pretas, ninguém sabia que era a mesma. Podia fazer sabão, que sensacional. Eu conversei aqui com o Sandro Marques, especialista de verdade em azeites. O Sandro, como eu disse aqui, desde 2017, prova todos os azeites produzidos no Brasil e edita a cada dois anos o Extra Fresco, o Guia de Azeites do Brasil. O próximo sai em julho, então. Julho, é isso aí. Julho, a gente vai saber, então, onde comprar os melhores azeites, onde comprar azeitonas de mesa de produtores nacionais, quanta coisa legal. Muito obrigado pela entrevista, Sandro, sensacional, viu? Foi um prazer, Marcelo. Ó, e última coisa, não esquece, em vez de usar aquela história de um fio de azeite, na hora de finalizar seu prato, pode usar um rio de azeite. Isso fica tranquilo, porque eu uso sem moderação, eu faço a festa. Super obrigado, e depois do Sandro contar essas curiosidades do azeite ao redor do mundo, a gente vai mostrar aqui no programa que o mundo inteiro é curioso. Um abraço, Sandro. Um abraço, obrigado. Obrigado. e aí,